Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Moto Mais. Pessoal, é com essa imagem que nós vamos começando o vídeo. Tá pessoal, estamos fazendo aqui um passeio, seguindo para Garuva, direto para Ponta Invertida. Esse já é o começo do nosso vídeo pessoal, partindo aqui de Guaratuba, Matinhos, Guaratuba, Sentida Garuva. Vamos começar o vídeo assim, que você conhece, solzinho, com destino a Garuva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá galera, chegamos aqui no posto Ipiranga, para tomar um café. E vamos seguir aí até a Ponte Invertida de Garuva. Vai seguindo aí pessoal no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí, vai acompanhando. Eu tive que gravar aí do celular, porque eu fui fazer com a câmera de ação do capacete e acabei esquecendo aí o cartão de memória. Então, vai acompanhando aí pessoal, vamos fazer uns vídeos curtos de celular. E quando a gente não tem a opção de câmera de ação, a gente tem que fazer de celular. É claro que câmera de ação dá para fazer no capacete celular, a gente tem que fazer vídeo parado. Tá pessoal? Então, estamos no posto aqui de gasolina Ipiranga e vai acompanhando aí pessoal. Olha a imagem aí, solão saindo lá. E vamos seguindo em frente aí, porque pessoal, olha aí galera, a Ponte Invertida. Que top galera. Só que tá muito frio galera. Muito frio mesmo galera, pra pisar na água ali, não tá fácil. Mas tá aí pessoal, como eu falei, vamos fazer vídeos curtos aí, depois a gente faz a edição lá. Essa é a Ponte Invertida. De repente, talvez a gente passe na outra ponte, que é de corda ali, não. Tem uma outra ponte. Ponte de corda ali. Mas é isso aí galera, olha. Que top, que imagem aí galera. Tá? Pessoal, segue aí no canal, o Moto Mais, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha o vídeo pessoal. Para que nos próximos vídeos, você venha receber as próximas notificações. Trastorzão pessoal, ó, passando na ponte. Olha que top galera. Top né galera, olha aí. Olha o carro passando lá galera. Na ponte, ó. Olha aí pessoal, falhou o carro aqui, ó. Molhou né? Falhou o carro. Olha você aí, ó pessoal. Olha o fundo galera, olha o fundo. Olha o morro lá no fundo. Tem uns montanhas lá. Muito mato o lugar aqui, pessoal Só que como eu falei, né, pessoal Frio, né? Muito frio Não vai ter muita gente aqui Porque a água é gelada, muito gelada Mas o lugar é lindo, pessoal Olha só, pessoal, que imagem, hein? Então, se vocês tiverem oportunidade Tá, pessoal? O próximo agaruro aqui, venha conhecer Eu não sei o nome aqui É uma colônia aqui, pessoal Vocês vão encontrar aqui a ponte invertida Tem uma ponte que tem uma corda ali Que atravessa, que é de corda Se tiver uma oportunidade agora, eu vou passar ali Então é isso aí, galera, ó Muito lindo, pessoal Tchau, tchau 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 Olha aí, galera Que show, galera Muito lindo, né, pessoal Olha o fundo, galera O fundo lá O morrão Montanha lá, ó Muito top, né, pessoal Olha o caminhonetona passando lá, galera Top, galera, ó Tchau, tchau Tchau Lindo esse riozinho aqui, pessoal Lindo mesmo, pessoal Lindo mesmo, pessoal Se vocês puderem ter oportunidade Venha conhecer aqui a Engaruva Ponta invertida Ok, pessoal? Olha lá, galera Olha lá, galera O cara atravessando de moto Aqui na pontinha Olha só, galera Que perigo Que perigo Eu não sei se aguenta a minha moto É uma madeirinha muito fininha, galera Essa é a ponte que balança Que eu falei pra vocês aí Não é nem de corda Cabo de aço aqui agora Olha lá E foi Mas eu não me arrisco Passar com a minha moto Que é É mais de 200 quilos, pessoal Ali, ó Olha os motocas ali, ó Aí, ó Olha os motocas aí NC750X E a Vestron 1000 aqui, pessoal Essa é a moto do meu irmão Vestron 1000 E a NC750X Essa aqui pesa em média NC mais de 200 quilos Aquele ali deve ser nessa média também Aqui, com essas madeirinhas Aqui fininha Eu não me arrisco Passar aqui Olha aí, pessoal Inclusive aqui já tem até uma quebrada Aí Molha com o tempo Resseca A madeira fica fininha E fica Fininha Fica leve, né E aí Mas é lindo, pessoal O lugar aqui, ó Vou passar na ponte Pra vocês verem Lindo mesmo, galera Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal E tá balançando Aqui no verão, pessoal Enche de gente Que pode tomar banho Nesse lugar aqui Olha Que top, galera Desce lá embaixo Dá pra descer lá embaixo, ó E no verão E no verão Vocês podem Tomar banho ali No rio ali Aqui é basicamente Não é nem rio É cachoeira aqui, né A água da cachoeira aqui Olha que top, galera Vai lá em cima Tá vindo uma bicicleta ali Show, né, galera Não tem nem o que falar Essas imagens, né, pessoal A gente fica até sem falar No vídeo Fala pouco por quê Porque O lugar é lindo, tá, pessoal Ali, pessoal Ali onde tá ali Ali tá minha esposa Ali Minha cunhada ali Tem uma corda Que a gente pode se pendurar A corda é presa na árvore Você se pendura E... Pra se jogar dentro do... Do rio Lá em cima Onde tá passando os caminhões Mas lá é a BR-101, pessoal Repare que lá em cima Tá passando os caminhões Carros Lá é a BR-101 Vai aparecer um caminhão lá E aqui, pessoal Aqui o fundo Aqui É... Tem uma ruazinha Que é a antiga estrada da Limeira Que é... Antigamente era a BR-101 E aí agora é a estrada da Limeira Chamada Que ela atravessa Ela vem de Morredes Até Garu Eu vou fazer essa estrada aí E vou colocar no canal também Vou fazer essa estrada Vou correr ela E vou colocar no canal também Pra vocês poderem ver aí No canal Moto Mais Olha aí, galera Aqui É a estrada que eu falei Acho que é a Limeira Estrada da Limeira Deve ser Que seja Aí a minha cunhada E a minha esposa Estrada da Limeira Acho que é Olha que top, galera Como eu falei Ela vem lá de Morredes Ela vem de Morredes Sentida Garuva E a estradinha é assim, galera Estradinha de chão Tem umas cachoeiras Você pode Se banhar Ou tomar banho Claro que no inverno Agora Agora estamos no outono Primavera, outono, inverno Estamos no outono E vai estar muito frio, né? E está frio mesmo Olha que top, galera Aí, pessoal Que show, galera Tem até sabão aqui Esqueceram o sabão E vai estar muito frio, né? E vai estar muito frio, né? E aqui pessoal, nessa estrada, vocês vão encontrar vários tipos de plantações. Deve ser plantação de pupunha, palmito, sei lá, mas deve ser. É, plantação de banana, tem pra cá também, vocês vão encontrar. Muito top galera, é onde passa o caminho do carro aqui, ou das máquinas, pra poder colher. Mas é lindo o lugar pessoal, o taquarau ali ó, tafara, bambu, como querem que chama ali no fundo, o lugar é top pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade, procura aí no Google aí, estrada da Limeira. Vocês vão achar, é, muitos vídeos aí, do pessoal, é, fazendo essa estrada da Limeira. É muito lindo aqui pessoal, muito bonito. A galera que mora num lugar desse assim, tem vida né galera. Olha aí ó, show né galera. O barulhão lá da 101, é próximo aqui, não dá nem 100 metros aqui, da BR-101 ali do outro lado. Mas é lindo pessoal, segue o vídeo aí, que vai ter aí muito mais vídeos curtos. Tô fazendo vídeo curto, porque esqueci, esqueci o cartão de memória, era pra fazer da moto, só que na moto também é mais pra fazer filmagem andando de moto né pessoal. Então, pra fazer filmagem assim, você tem que tirar ou a câmera do capacete, ou fazer que nem eu tô fazendo assim, imagens de celular. Aí, a, o cartão de memória esqueci em casa, então não tem como fazer viagem seguindo de moto, até porque celular pra tirar do bolso pra ficar gravando em estrada, celular não tem estabilizador de imagem, igual câmera de ação, então fica bem complicado, ele vai balançar bastante, então é isso aí pessoal, vai seguindo aí, aí a gente vai fazendo vídeos curtos, depois faz a edição, e fica aí um vídeo top no canal. Olha aí galera, balançando aí ó, olha que top galera, olha galera, que doida essa ponte galera, tem que se segurar pessoal, muito lindo né, aqui pessoal, ela pode parar aqui que ele tava balançando lá, mas é top galera, show de bola né, de balança, se você não se segurar você cair galera, você cair aqui, top galera, show. Olha aí pessoal, as botoca aí ó, essa aqui é uma Tiger, acho que 1200, 1200, uma BM850, Vestron 1000, e uma NC750X, nossa Honda Dream 1957, Japão, nossa bem antiga essa aí, SS90 1972, Olha aqui show, essas motinhas, daí amarra aqui, 1976, uma RD75, nossa, não tinha nem nascido hein, E aí tem que